Olá, vamos falar aqui do nosso módulo de GPS, com módulo de diversidade integrado, o que seria isso aqui? É um receptor de GPS normal, ele é alimentado pela porta USB, então isso dispensa já uso de fonte, fontes de problemas também, com a fonte a mais, mais cabos, etc. Ele ficou a versão limpa, vai numa caixa metálica aqui, só pra gente poder explicar o conceito dele aqui, tá? Ele usa aqui, ó, a gente pode perceber aqui, duas conexões de antenas, tá? Conector de ouro aqui, ó, tratamento químico de ouro aqui, tá? Ouro industrial, e duas antenas de GPS. Qual que é a alegria disso aqui, ó? Vamos ver aqui no software aqui, ó. Tá vendo? Você consegue receber mais sinais aqui, ó, de satélites, tá? Olha os satélites aqui posicionados, né? E por incrível que pareça, ó, a gente tá numa laboratória aqui, ó, que é uma laje, né? A porta ali está fechada do escritório aqui, do laboratório, e aqui do lado aqui, ó, a janela tá lá embaixo, ó, tá? Outras pesquisas nossas aqui, tá? Tá? E então, olha só que legal, ele recebe sinais, né? E como ele usa duas antenas aqui, olha que legal, vou obstruir uma antena, ó, a primeira antena tá obstruída aqui, ó, dá pra ver lá, né? Continua recebendo, eu vou soltar, ó, os sinais aqui vão melhorar os satélites, né? Vou obstruir outra antena agora, ó, tá vendo? Continua operando, né? Agora eu vou obstruir as duas aqui, ó, tampar as duas, você vê que senão vai degradar bastante, ó. O que que nós ganhamos com isso aqui, ó? Você vai usar duas antenas em pontos distintos aí do seu trator, caminhão, barco, avião, né? E você vai ter sempre sinal disponível de GPS, ó. Mesmo aqui no ambiente fechado, aqui você vê que o sinal vai constante, né? Por quê? Porque ele utiliza aqui o módulo de diversidade aqui, né? O circuito eletrônico nosso desenvolvido por nós aqui, que ele percebe que qual antena aqui está operando, né? E com mútua pra melhor. Ou se não, o que acontece? Você percebeu que entrou em curto aqui, entrou um cabo, água no cabo aqui, pra não queimar o módulo, ele desliga esse ramo e utiliza o outro. E vice-versa, né? Sempre disponibilizando o melhor sinal de satélites ali, ó. Então a tecnologia aqui, ó, que usa análise combinatória aqui, se sobre módulo de diversidade, tá? Pra melhorar o sinal aqui, ó. É um produto desenvolvido pela nossa engenharia aqui, tá? Ideal aí pro agronegócio aí, ó. Empresas que usam GPS aí pra rastreamento dos tratores, coletadeira, caminhão e etc, né, ó. Então é mais sinal, né, por menos aqui, tá? Alta tecnologia, gente, tá bom, ó. Agora eu coloquei o GPS aqui em cima, a filmadora, ó, ele perdeu o sinal de satélite, ó. Ó, já voltou a sincronizar, ó. Ele deu uma obstrução legal, né, ó. Com a estrutura metálica de aço aqui, ó, repito isso daqui. Que é raro de acontecer aqui, hein. Porque a sensibilidade é menos 59, 159 dBm. Então o ruidinho de nada ele já opera, né, ó. É, deixa eu ver. Caiu no evento aqui, ó. Então, vamos pegar aqui um aplicativo com GPS. Esse GPS que é super sensível, tá, ó. Vamos pegar ele aqui, ó. Super sensível, ó. Receptor aqui, ó. Você vê que ele não pega nada. Pegou um, só pra dar um cala a boca, dois, ó. É isso aí. Você vê que nem sincronizou ainda, né. Então o produto aqui, ó, desenvolvido com recursos nacionais, tá. Alta tecnologia aqui pelos nossos laboratórios aqui da empresa, tá. E feito com qualidade, tá. Somos empresas com mais de seis anos de mercado agora. Gostou, gente, ó. Inscreva-se no nosso canal que tem sempre assunto sobre tecnologias de sistemas celulares, rádio comunicação, telecomunicações, GPS, antenas de GPS, né. Somos especialistas, tá. E deixe seu comentário aqui, tá. E muito obrigado aí por perder um pouco do seu tempo e por ver nossos vídeos, tá bom, ó. É um produto aqui, ó. Pra ver que ele pegou um monte aqui, não sincronizou nenhum, né. É um produto nacional, desenvolvido com recursos nacionais aqui, tá. E feito pra durar, ó. Bom, ó. É isso aí, ó. Muito utilizado pra empresas de rastreamento aí no meio rural, tá. Um abraço a todos aí. Muito obrigado e até a próxima aí. Valeu, vai. Tchau, tchau.